Filó! Ai meu Deus do céu, ô nome doce! Gostei muito do café. Até que fim, mas vem na vida. Frio, fraco, sem açúcar. Como é? Do jeito que eu gosto. Como? Frio, fraco, sem açúcar, do jeito que eu gosto. Claro, o patrão não compra açúcar, quer pra economizar. O café eu boto água, eu não faço café, eu faço chafé. Filó! Xiii, cá vem cá. Enquanto fui lá fazer o café, parou um carro importado aí fora, cheio de gente estranha. Eu não sei que bexiga é. Vai, 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 vai. Vou botar o binóculo. Pessoal meio mascarado, colorido. Gente, é maluquinho! Tudo bom, querido? Ótimo! Maluquinho, meu filho! Você não é mais maluquinho. Não, você tá ajuizado. Tô vendo. Pelo menos você escolheu bem as companhias. Escolhi. Minhas bonecas, claro. Suas bonecas. As bonecas futuristas, né? Sou tibata. Adorei, minha filha. Pode falar. Zóia. Quisera eu ter uma bonequinha dessa na minha coleção. Mas você pode ter também. Como a criançada aí de casa que o maluquinho trouxe novidades. Maluquinho é cheio de novidades. Sempre. A cabeça dele é meio aleriada. Sempre. Eu passo um bom tempo assim fazendo show, participando de todos os eventos todo o Nordeste aí. Então, graças... Maluquinho, essas meninas não é aquelas que eu andava com vocês, não, é? Não, não. Troquei todo mundo. Deu revoluída boa. É. Só essa aqui que continua, né? Desde o comecinho comigo. É. Mas ela engloçou as pernas. Porque ela tem dois caminhos, né? Eu me lembro. Acabou-se essa época, né? Roupa nova, pernas novas, né? É. Vai ver que ela agora tá sendo mais bem paga. Com certeza, né? E a nova boneca, a boneca é Ariel. Ariel. A boneca dourada. Aí você tá com a gente agora. Fazendo uma festa. E o figurino, né? Novo figurino. Deixa eu mostrar pra vocês. Um figurino baseado aí, ó. No estilo totalmente futurista. Que é que você vai entender o figurino? Não. Tudo passa por mim, né? A gente passa aí uma... Avalia todo o repertório. Como vai ser o show. E... Praticamente, fazemos tudo. Eu soube. Eu soube. Que você agora tá com DVD. Isso mesmo. Tá com CD. Tá com tudo novo. Olha só que legal. Vou falar primeiro, então, do CD. O Palhaço Maluquinho, quando acabava a festa, então... O papai e a mamãe diziam... Maluquinho, e agora o que é que eu faço? Eu digo, pronto. Quando o Maluquinho foi embora da festa, coloca o CD. Então tá aqui o CD do Palhaço Maluquinho. Uma compilação. Com músicas do Maluquinho e músicas infantis. Onde a criançada faz a festa. Então... Nesse CD aqui, tem várias musiquinhas que a criançada gosta. E em ritmos variados. Ou seja, tem dance. Axé. Músicas de parabéns. Ou seja, a festa. Onde comprar o CD? Vou dizer agora pra você, ó. Música.com. Beijo, Fernanda. Beijo, meu amigo Bruno. Música.com, que fica aí por trás do prédio do INSS aí da Laguna. Ou então, na própria festa. Na própria festa. O Maluquinho tá sempre levando... O do aniversariante é grátis. Com certeza eu posso chamar. E além de tudo isso, além do CD, olha o que é que eu trouxe então. DVD. Aonde é que tu gravou o DVD? Olha só, o DVD do Maluquinho conta toda a história do palhaço, desde o comecinho, desde a época que o saudoso... E tu tinha imagem antiga? Não, começa com as imagens antigas do palhaço Maluquinho e entrevistas. Você tinha isso? O Alves, né? Na época do espaço cultural, junto com todo o pessoal lá da Stalegang, que fez a primeira maquiagem do palhaço Maluquinho. Olha só que curiosidade. Acho que ele nem lembra disso, né? Não, ele vai contar a história pra ele. É verdade. Então, nesse DVD tem aqui toda essa história eu contando, tem videoclipes... Vou contar essa história pra mim. Tem extra, tem muita coisa boa e o DVD também lá na música.com, tá certo? E além do DVD, CD, o palhaço Maluquinho tá com um novo site. Ah, é? É, então a criançada agora pode adquirir também o DVD e o CD pelo site do palhaço Maluquinho. Feito, claro, pela equilíbrio. Olha só, quer fazer uma festa totalmente diferente? Pode ser pelo site ou pelo site? Pelo site também. Então, novo show, novo figurino, são várias roupas, vários musicais, várias brincadeiras e, é claro, 88790038. 88790038. Se leva essa turma aqui muito mais, tá certo? Abração pra Disque Cartaz, empresa do meu amigo Agnaldo, tá bom? Bora ver? Vamos embora? Vai, Marinho! Simbora com a gente! Vou pintar um arco-íris celestia Pra quê? Pra deixar o mundo cheio de alegria Se está feio ou dividido E vai ficar tão colorido O que vale nessa vida é ser feliz Com o azul eu vou sentir tranquilidade O laranja tem sabor de amizade Como o verde tem a esperança Que existe em qualquer criança TV TAMBAÚ A TV que dá resultado Por isso o amor Por isso o amor O amarelo e o sorriso O amarelo e o sorriso O amarelo e o pobre Que a gente tenha